Pra todos aqueles que já me questionaram se eu nunca pensei em montar um inventário com skins que tem 1, 3, 3, 7 no float, assim como a minha Dragon Lore. Bem, sim, eu já pensei, só que aí temos dois probleminhas. 1. Existem muitas skins com 1, 3, 3, 7 no float, porém poucas skins legais, a grande maioria é fuleira. E 2. As poucas legais que existem, um só gringo já pegou todas, ou então quase todas, tá fazendo coleção e dificilmente vai querer liberar pra nós. Muito viado! Mesmo assim, eu preciso apresentar o inventário dele pra vocês e seguinte, eu já mandei a solicitação na Steam, ele aceitou. Mano, vamos ver aí se sai negócio. Desculpe meus fãs de M9 Butterfly Karambit, mas as animações de saque da nova Kukri são as mais incríveis do CS2. E é exatamente por isso que esse mês eu estarei enviando 15 facas Kukri de diferentes skins para 15 de vocês que utilizaram o cupom DOGNUKDROP. O melhor, mais seguro e confiado no site para abrir caixas e ganhar skins. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem inclusive te dar facas. Além disso, usando o cupom DOGNUKDROP você também ganha 10% de bônus na hora do depósito. E caso seja a sua primeira vez, mais 50 centos de graça para usar como quiser. É vantagem atrás de vantagem, então não perca tempo, o link do site e do formulário estão na descrição. Além de poder sair do site com diversas novas skins, no final do mês a sua Steam pode optar com uma notificação do cachorro 1337 te enviando uma Kukrizinha. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. 1337, galera, já para tirar algumas dúvidas. Primeiramente, 1337 significa Elite. Por quê? Antigamente, esse pessoal gamer na internet tinha o costume de escrever palavras trocando letras por números. 1337 foi uma forma de se escrever Elite, né? Então, um é o L, os dois três um eu, sete um T. Elite significa Elite. Eu coloquei o meu nome de Cachorro 1337 lá em 2014 e na época eu não sabia, né? Eu só coloquei um 337 porque eu tinha um amigo que também tinha um 337 no nick e eu achava ele um cara muito bacana. E não, eu não coloquei um 337 no meu nick por conta daquela Dragon Lore, pelo contrário. Ela que é muito especial para mim por ter um 37 no float, mas o cachorro veio antes. Vou aproveitar que estamos falando aí de 1337 para avisar-los que segunda-feira, agora próximo dia 22, às 11h59, o preço do Vivendo do CS vai para R$1.337. Anda, tá muito caro. Mano, não tá. O Vivendo do CS, para tudo que ele te oferece e te ensina, R$1.337 é barato. Porém, eu sei que para alguns de vocês é pesado e é exatamente por isso que até segunda-feira, 23h59, vocês podem adquirir o Vivendo do CS e descobrir várias maneiras de mudar a sua vida com a internet e com Counter-Strike por menos de R$50 por mês. É a grana, mano, que você vai gastar comprando um McDonald's do mês, né, algumas coisas piores, né, como pinga, né, cachaça, whisky, Red Bull. Pegue essa grana e não gaste. Invita naquilo que realmente vai mudar a sua vida. Vou deixar o link na descrição e eu recomendo de verdade que você corra, porque embora esse preço promocional vai até segunda-feira, uns R$1,59, até lá, né, talvez até amanhã, podem acabar as vagas. E a última vez que eu vi, pô, já estava quase 90% ali de vagas preenchidas. Tá muito bacana, rapaziada. Tá muito legal. Toda semana, aulas ao vivo no Discord. Uma comunidade gigantesca que interage, se ajuda todos os dias. E agora vamos parar de enrolar pra falar do inventário desse mano aqui. Inventário que eu quero. E eu vou atrás. Pra quem não sabe, alguns floats do CS possuem um padrão. Por exemplo, as 18 skins mais gastadas do mundo, todas possuem exatamente o mesmo float. Por que isso? Porque esse foi o float definido pela Valve como o maior possível. Não apenas nesse caso, como vários outros floats também, também se repetem em diferentes skins. No caso da Meta Dragon Lore em específico, ela é única. Não há nenhuma outra skin no mundo com float 0.00001337420690. Porém, vejam só. Skins com float 0.13370001316071. Existem várias, né? E quando eu digo várias, são várias mesmo. Alguma bonita? Com certeza não. E todas Minimal Air, né? Porque o float 0.1337 é Minimal Air. A skin Minimal Air vai de 0.07 a 0.15. Porém, se você acrescenta 1.0 no float, aí sim a skin se torna Factory New. E uma Factory New legal, pô. 0.01 é bom. E aí, nesse caso, tem mais um float que se repete muitas vezes. Um float não. Na verdade, dois. O 0.01337000168860. E o 0.0133700035124. E aí, eu não sei o porquê, mas nesses dois floats, o tanto de skin top que tem é impressionante. E eu, de verdade, poderia ir atrás de pegar todas se alguém já não tivesse feito isso antes. Neb é um colecionador. Não sei de onde, né? Mas, por coincidência, a foto dele é um cachorro. Você olha aqui os destaques do seu inventário e já pensa. Pô, skins legais, né? Algumas, inclusive, caras. Então, aquela Desert Eagle lá não é baratinha. A SSG de cima também não. O mesmo, podemos dizer, da Cavulcan. Só que o legal é que todas essas skins possuem o float 0.01337, ó. É maluquice, mano. É maluquice, talvez, pra vocês, né? Pra mim, é um sonho. O cara tem três páginas de inventário, pessoal. Nem tudo é um 337. Por exemplo, essa M4-1S fósforo azul tem um float legal, mas não é um 337. A Meduzinha, mesma coisa. Mas o que falar dessa Famas, rapaziada? Famas, que, na minha opinião, é uma das mais bonitas do jogo. O cara ainda colou, ó, cinco adesivos do KNG lá do Major de 2017, se não estou enganado, em Cracóvia. Major, que era Immortals, ficou em segundo lugar. E dei um ligue no floatzinho dessa Famas, guys. 0.1337 e vários zeros. E esses vários zeros depois do 1337 é bom, porque você isola um 337. A minha não tem um zero depois do 1337, mas tem números especiais, né? 4, 20, 69. Se tivesse outros números aleatórios, talvez não fosse tão especial assim, a não ser que, né, fossem vários zeros. Como é o caso dessa Famas, como é o caso dessa SSG, que é uma skin muito bonita, mas, né, os adesivos aqui, sei lá, gostei muito não. Essa MAC é a mesma coisa, a P90 também, até a nova. Pra quem vai perguntar, a Luva é field tested, a Talon, né, embora tenha um float bom, não é um 337. Mas a Tech-9 é, essa outra K é. Essa Desert Eagle, que é uma das mais bonitas do jogo, mano, também é um 337. Essa daqui, se ele quisesse vender, pô, com toda certeza eu teria interesse. Só que a primeira coisa que eu faria seria raspar aí esses quatro adesivos. Dá não, tem melhores. MP9, duas Augs, a Verde, inclusive, é muito legal. A Cá Bomba de Combustível, USP Mistura Monstruosa. E aqui, mano, essa daqui, com toda certeza, eu compraria, tá ligado? Eu adicionei ele, ele já me aceitou, falei no começo do vídeo. E farei uma oferta por essa K, né, até porque eu tô sem a K, novidades em breve. Mas essa Vulcan aqui eu compraria. Compraria porque eu acho a skin sensacional, espetacular. Sempre gostei, desde que, mano, eu entrei no jogo lá em 2016, mano, quase 2017, eu sempre fui apaixonado pela Vulcan. Com esse Float ainda, mano, nossa, só faltava ser StatTrek, de verdade. No geral, o inventário do cara é esse daqui. Tem mais skins 1337 pelo mundo? Tem. 0.1337, como eu já disse, várias, mas nenhuma legal. 0.01337, várias, várias legais, só que o Meb pegou todas, né? Minimamente interessantes. Aí depois, 0.001337. Mano, só skin feinha. Um 3.0 depois do ponto e antes do 1.337, a mesma coisa. E aí com 4.0 depois do ponto e antes do 1.337, a minha, né? A minha Dragon Lore. E tá comigo e, mano, do meu inventário não sai. Pra quem tá querendo comprar skin, eu vou mandar uma call aí muito boa. Ainda existem alguns sites que você consegue comprar skins. Skins com float bonk que estão escondidas ali no site, sem os caras cobrarem 1 real que seja de overpay. Eu recomendo muito skins bonk. E não é só porque eu sou patrocinado, não. Eu vou mostrar, ó. Quando você entra aqui, aparentemente, parece só um site de troca. Vale a pena trocar aqui? Mano, se você quer fazer uma troca rápida, vale porque você não vai encontrar nenhum outro site com taxas menores da que você encontra aqui. Contudo, pra comprar, vale muito mais. Você clica aqui em adicionar saldo e, de cara, você já ganha 30% de bônus. Ou seja, vai depostar 100 dólares, você vai ganhar 130. Vai depostar 200 dólares, você vai ganhar 260. 1.000 dólares, você vai ganhar 300 dólares de bônus. Pra quem acha que não pode melhorar, você ainda consegue colocar mais 5% de bônus só resgatando aqui o cupom DOG. E aí, 10 dólares que sejam, aqui no site viram 13,50. Receita tudo, cartão de crédito, Pix, boleto, cripto. Quando eu digo que você consegue caçar aqui oportunidades no site, eu quero dizer isso daqui, ó. Uma Falcon Doppler Phase 3 com float 0.005 pelo mesmo preço de uma Falcon Phase 3 com float 0.016. Ou seja, aquela com 2 zeros depois do ponto, você não paga 1 real a mais. E aí, esse valor que tá ali, tira 35%. Porque pra ter 625 aqui no site de saldo, você precisa depostar menos de 500. Então é isso aí, recomendo o Skins Monk. Vou deixar o link na descrição, é importante que vocês entrem pelo link da descrição pra evitar aí que você tenha a chance de entrar no Skins Monk falso. Pesquisando no Google, os caras replicam o site, fazem um falso, pagam ali, mano. Láfego pago pra ficar em cima, você clica errado e aí você perde a conta. Então vai pro link da descrição. Me ajudem também a decidir se eu faço oferta ou não pelas Skins do Mabel. Então, uma Skins específica, não sei se ele vai aceitar. O cara vai colocar o preço lá em cima. Não sei se realmente vale a pena. Tô pensando, galera. Me ajudem aí no que eu faço. Me ajudem também se inscrevendo no canal, ativando o sininho. Passando aqui voluntariamente todos os dias, mano. No período da tarde e de madrugada. Que não é sempre que o YouTube divulga. E é isso, galera. Tamo junto, valeu. Eu, Rio, vou ficando por aqui. Até o próximo dia no canal, caixão 337. Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri